sobre Cavani no Grêmio, isso mesmo, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve e galera, vocês podem estar vendo o cenário aqui de uma mudada aqui atrás velho, em breve vai estar saindo aí o vídeo do estúdio, mostrando todo o meu setup aqui no canal então fiquem ligados, eu tive que trazer esse vídeo mesmo com tudo arrumado eu queria trazer um vídeo após estar postando aí o vídeo do estúdio mas não deu tempo galera, porque a gente soube de informações sobre o Cavani então eu quis trazer aqui pra falar com vocês, beleza? mano, então vamos para as informações, saiu uma manchete agora na gaúcha da ZH né, que é o seguinte empresário de Cavani nega acerto com o Grêmio e ele disse o seguinte, não sei quem disse isso, não é verdade o irmão do jogador desmentiu a informação da imprensa argentina sobre o acerto com o Tricolor, que repercutiu nas redes sociais então, desde a última sexta-feira, dia 4, as redes sociais estão alvoroçadas de acordo com o jornalista, o Sebastián Zrur, da Rádio Continental de Buenos Aires o Grêmio iria ter um acordo com o Edson Cavani e a informação foi desmentida pela direção gremista que admitiu a busca por um centroavante, mas no mercado brasileiro e neste domingo do dia 6, foi a vez de mais uma fonte ser consultada pela gaúcha e que também negou a existência do negócio não sei quem disse isso, não é verdade escreveu Walter Fernando Guglenone Gomes o irmão e também empresário do jogador ele falou isso por mensagem de acordo com o Daily Mail, Cavani tem proposta da Juventus da Itália atualmente está negociando aí com a Juve não tem nenhum outro clube, principalmente o Grêmio estão falando que não está negociando com o Cavani o clube italiano seria o mais próximo no momento de contar com o Uruguai de 33 anos o Benfica de Portugal, a Internacional da Itália e o Atlético de Madrid da Espanha também manifestaram interesse em contar com o atleta e ainda na sexta-feira, o presidente Romildo Balzan Jr. disse que não pode alimentar o sonho de contratar Cavani na torcida do Grêmio entretanto, há sim um projeto de empresários para tentar trazer o atacante para a América do Sul em um futuro próximo segundo a apuração da gaúcha, o Cavani quer ficar na Europa o atacante acredita que pode render em alto nível ainda por mais duas ou três temporadas no velho continente pessoas que circundam o meio do avante acreditam que depois desse período o artilheiro poderia acertar o retorno para a América do Sul então nesse caso, clubes com o Penharol, Boca Juniors e o próprio Grêmio poderiam procurar ele mas não é o momento agora isso é o que já está dizendo cara, jornalistas empresário do jogador que é o próprio irmão mano, o próprio Romildo Balzan diversos, diversos veículos estão comentando sobre isso que não realmente, mano acabou esse sonho por agora por agora porque o Cavani ainda tem diz ele, né estão falando que ele ainda quer render em alto nível na Europa que não é o momento dele por enquanto por enquanto aqui na América do Sul mas galera mano, como eu sou um gremista muito iludido em questão de de contratações, velho mano, eu só vou ficar eu só vou esquecer de tudo isso na segunda-feira na segunda-feira quando a gente ficar sabendo que, mano no aeroporto Salgado Filho não desceu nenhum jogador chamado Edson Cavani quando chegar esse momento eu vou falar, beleza, mano acabou esse sonho na segunda na terça-feira ele pode estar chegando tô brincando, galera tô brincando realmente o cara não pode alimentar um sonho também por tanto tempo assim achar que o negócio é tão simples a gente sabe que não é simples a uma negociação cara digamos que um tanto um tanto improvável de acontecer pela questão de um salário que ele ganha um salário que ele pede pelo futebol pelo alto nível do futebol que ele tem jogado na Europa então acredito fielmente, cara que mano, não querendo deixar o hype de vocês lá embaixo tá ligado não querendo destruir com o hype de vocês mas, cara eu acho que o sonho não vai ser a realidade agora eu acho tipo assim, ó o meu iludômetro tava de mano 95% baixou pra uns 60% cara uns 60% eu ainda tenho esperança não vou dizer que não eu vou trazer informações pra vocês ainda mas diminuiu porque, cara mano todo mundo negar assim só se eles quisessem fazer uma coisa super secreta e uma surpresa super bombástica tá ligado mas, mano sabe não sei, cara se eles estariam fazendo tudo isso aí mesmo eu quero mostrar pra vocês uma coisa agora, galera o Romildo Bonzan mano eu vi isso aqui ontem ou hoje da manhã eu acho que foi ontem foi ontem Romildo Bonzan tá seguindo quem no Instagram, mano? quem vocês acham? nada mais nada menos que ele foca foca desgraça foca isso mano Romildo Bonzan seguindo Edson Cavani oficial mano, isso aqui não é montagem vocês podem pesquisar lá, velho pesquisa no Instagram lá do Romildo o Romildo segue apenas 90 pessoas apenas 90 perfis no Instagram e uma das contas que ele tá seguindo é o Cavani e ele não segue muitos jogadores não, cara eu vou mostrar pra vocês que, mano na verdade eu não vou mostrar porque eu tô num print aqui mas beleza olhem lá, velho ele não segue praticamente nenhum jogador e o Cavani tá lá, velho é um claro, não quer dizer nada não quer dizer que porque ele se fosse assim ele seguia o Messi e o Messi ia vir amanhã pro Grêmio não, não é assim que funciona mas cara o presidente de um clube segue poucos perfis no Instagram e um deles é do Cavani sem não, hein sem não, hein sem não minha esperança ainda não morreu, cara não sei a de vocês a gente só vai saber de tudo pode ser que também ele já tenha uma tratativa com o Cavani pode ser que que eles já já estejam negociando algo como tá aí escrito na mídia ali que o Cavani quer vir daqui duas ou três temporadas pra América do Sul de repente então pode ser que já tenha alguma coisa planejada mas não pra agora de repente pra daqui um ou dois anos de repente mano então eu quero que vocês deixem aqui o comentário de vocês o que que vocês estão achando se ele vai vir se tem cara mano comenta velho azar fala aí o que vocês acham de tudo isso se vocês acham que a esperança ainda vive ou se mano realmente agora não tem como agora ele vai jogar uma Juventus da vida ou sei lá aonde em Barcelona não sei comentem que eu quero saber a opinião de vocês cara mano de qualquer forma o Cavani ia ser muito bem-vindo no Grêmio eu tenho certeza que se ele mesmo ele não vindo eu tenho certeza que vai ter gente amanhã no aeroporto e eu vou trazer vídeo aqui falando sobre isso com vocês mano então se quem for lá no aeroporto velho quem for no aeroporto lá deixa no comentário que eu quero saber velho quero saber de vocês quem é que vai estar lá no aeroporto lá esperando Edson Cavani fechou? maninhos deixa o likezão nesse vídeo porque mano sério é muito muito importante pro vídeo tá sempre indo notificação pra vocês pra ser recomendado pra mais gente então deixa o likezão se inscreve no canal o link tá na descrição ativa a notificação pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos inclusive do vídeo do estúdio que provavelmente eu vou lá conseguir postar ainda hoje ou amanhã na segunda-feira então deixa aí bastante like e se inscreve no canal fechou? maninhos também me sigam lá no Instagram MarlonNTG é muito importante pra vocês não perderem lá as notificações de de cara notícia de pesquisas que eu faço então entra lá pra gente trocar aquela ideia marota fechou? mano muito obrigado pela presença de todos pelas visualizações muito muito obrigado sejam todos muito bem-vindos o canal aqui não é só de Grêmio só pra vocês deixarem claro mas eu sou gremista o estúdio já tá tricolor também deixa eu apontar pra vocês já tá tricolor também então mano de gremista pra gremista é nóis tamo junto e quem não for gremista também é muito bem-vindo porque aqui o futebol não tem limite beleza? valeu um abraço e até o próximo vídeo falou e fui tchau 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 tchau